E aí, suave? De boas? O que a gente vai fazer nesse rolê? A gente vai fazer ali o nosso componente do rodapé. Esse componente eu vou fazer um pouco diferente. Como o rodapé em si eu considerei um componente mesmo, que é com o logo ali da imersão e o hashtag imersão, eu vou transformar todo ele em um componente. Então, vai ser o primeiro componente que a gente vai fazer que tem elementos filhos direto para o componente. O que significa isso? Os elementos filhos do componente a gente não chama de componente, a gente chama de itens. Então, os itens do componente, eles vão ter ali uma característica específica que só funciona dentro do próprio componente. Então, a imagem da Lura e o texto imersão ali dev e do jeito que está estilizado, só vai funcionar no footer, beleza? Nesse caso, a gente só tem essa página. Então, eu coloquei isso mais para a gente testar. Mas aí, tem alguns momentos específicos que você vai ter um grupo de itens que só faz sentido existir com aquele comportamento dentro daquele componente. Aí, você pode fazer dessa forma que eu vou te mostrar agora, beleza? Então, partiu. Vamos lá. Vamos para o nosso rolê aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar mais um componente agora. Vou primeiro criar pelo HTML. Eu vou criar o nosso footer aqui, na felicidade. Então, aqui vem o footer. Dentro do footer, a gente vai ter... Deixa eu clicar aqui. A nossa imagem, que é a imagem do logo. Então, a gente vai ter aqui o img-logo.png, beleza? Que é o logo da Lura. Logo da Lura, beleza? Essa é a ideia. Ah, a gente já pode fazer essa imagem ser clicável, né? A gente vai fazer ela ter um cliquezinho maroto e ir para o site da Lura. Então, href igual... Abre aspas, fecha aspas. Htps, dois pontos, barra, barra, alura.com.br. A gente pode mandar aqui para o barra promoção, barra Marco Bruno Dev. Façam isso aí. Eu passo em um site, coloca tudo Marco Bruno Dev para... Eu ia falar para eu ganhar dinheiro, mas eu não ganho. É isso, beleza? E aqui, eu vou ter um título. Um título só com pequena importância, um H3. E aí, eu vou ter aqui o hashtag imersão dev. Opa! E aqui, a gente põe imersão dev da Lura. Top! Então, essa é a estrutura. O nosso HTML estrutura está pronta. Agora, eu vou estilizar. Vou colocar a classe. E aí, eu vou trazer mais uma novidade para você. Toda classe de um componente, é interessante que ela tenha duas palavras separadas por hífen. Eu sei que a gente não começou assim e tal. Não foi essa a ideia, porque eu estava explicando as coisas aos poucos. Mas, se você reparar, os últimos componentes que a gente criou, eu fiz isso de propósito. Comecei a usar duas palavras, mas sem te explicar o porquê. Agora, eu vou te explicar o porquê. A gente tem a seguinte regra. O nome do componente são duas palavras sempre separadas por um hífen. O nome do componente. O nome de um item do componente é uma palavra. Então, quando você achar uma palavra, ali só escrito uma palavra mesmo, tipo só banner. Na verdade, isso é um item de um componente. A gente vai ter que refatorar o nosso código. Refatorar o quê? Fazer o quê depois? Mais para frente, nos próximos vídeos. Mudar o que está funcionando para deixar tudo com os componentes com duas palavras, beleza? Tudo com duas palavras separadas por hífen. Legal? Esse padrão é um padrão de arquitetura CSS. É um nome bonito. Arquitetura, isso é para a entrevista. Chamado RSCSS. Eu vou mostrar aqui para você. Esse RSCSS aqui. RSCSS. E a gente tem aqui... É só isso mesmo, né? A gente tem um post aqui. A gente tem a documentaçãozinha, bonitinha, do RSCSS. Mas tem um post... Caraca, eu esqueci o nome do mano, velho. Mas você vai achar um post em português aí. William, William, William. William... Acho que é Justen. William... Justen. Eu não lembro o nome dele, velho. RSCSS. Acho que é com J. Justen, assim. Acho que é isso. Será que é esse aqui? Mas era em português. Ah, você vai achar aí. Procura aí. William, Justin... William, Justin... William... Justen... Sei lá, mano. Desculpa, William. Eu não sei se falasse o seu sobrenome também. Mas está suave. Ah, eu não vou... Ah, acharam aqui. O chat já achou para a gente. É esse mano aqui. Vai ficar aí no link para você na descrição. Esse post aqui é bem interessante. Ele explica no detalhezinho mesmo. Como funciona o RSCSS. É bem legal. Mas basicamente, o que eu estou te passando por enquanto, é só a ideia que você tem o pai, legal, que é o componente. Tem duas palavrinhas, separadas por ifem. E os filhos, os itens, que dependem daquele componente para funcionar, que é o nosso caso aqui, a gente vai fazer com o footer, beleza? Se depender, ele tem que ter só uma palavrinha, beleza? Não é uma letra, é uma palavra. Palavra e letra é diferente aí. Pensa aí no rolê que é diferentão, hein? Pelo menos eu devia esconder o confundo. Estava até pensando se eu não tinha confundido agora. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, também, primeira não, uma das coisas que eu tenho que fazer, é pegar essa imagem. Então eu vou pegar aqui, exportar essa imagem do logo, da Alura. Vou pegar essa imagem de Chabosa. Isso aí já sabe fazer, é sem novidade para você. Aí eu só cliquei ali do lado direito, o nosso Figma mesmo, deu export, e vou chamar aqui de logo, vou dar um ctrl c, vou ir lá no home, passa do GitHub, imersão dev, all on, imagem e ctrl v. Pronto. Agora a gente já tem o logo da Alura. Agora sim, a gente vem aqui e substitui, substitui nada, já substituiuimos. Ioricamente já está legal ali aparecendo, olha o logo da Alura. Só tenho que arrumar o texto agora. Na verdade, a gente tem que colocar as classes, como eu havia dito. Primeira classe que eu vou colocar aqui, é class, eu vou chamar de main footer. Lembrando que a gente tem duas palavras, eu poderia colocar footer, mas aí eu não estou respeitando a regra do componente ter duas palavras. Então, o nosso arquivo aqui, CSS, vai ficar um pouquinho diferente agora. Vai ficar main-footer.css. E aí ele está o nosso main footer. Beleza? A gente não pode esquecer de importar esse main footer aqui no nosso HTML, lá no topo, no nosso head. Vou escrever link aqui na felicidade, enter, css barra main footer. Salvou. E agora a gente pode criar toda a estilização necessária aqui no nosso main footer, no nosso CSS feliz. Então, ponto main footer. Primeira coisa que eu quero fazer é já deixar centralizado o conteúdo. Então, vamos deixar centralizado usando o nosso display flex. Então, display, dois pontos. Opa, o que eu escrevi aqui, mistura de flex com display, bizarrão. Display flex na felicidade. Agora vai, vamos lá. Display flex, ponto e vírgula. E a gente coloca aqui um justify content. Coloca como center, perfeito? Vamos ver se já vai funcionar. Vamos ver aqui. Já funcionou. Só quero um debaixo do outro, né? Ah, se eu quero um debaixo do outro, eu tenho que colocar o flex direction aqui, para column, que fica um pouco mais fácil de manter. Flex direction, column. Agora vamos ver se vai legal. Só que se eu coloquei flex direction, column, agora mudou essa propriedade. Essa propriedade não mexe mais com o eixo horizontal, ela mexe com o eixo vertical. Eu tenho que usar aqui o align items para trabalhar ali no eixo horizontal. Agora sim. Agora a gente tem que só trabalhar com espaçamento. Vamos trabalhar com espaçamento aqui, desse elemento até esse, já que a gente já tem o logo ali, né? Então, daqui até aqui, tem 15, 15 px. Então eu tenho que pegar um logo, só que eu não criei nenhuma classe. Então vamos criar classe para o logo aqui, no nosso footer. Vou descer lá no nosso footer, vou até aqui, vou colocar class aqui no nosso link, e vou chamar de logo. Vou salvar, e aqui dentro vou chamar de título, class, e aí a gente coloca aqui o nosso title. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha que interessante. Deixa eu dar um refresh, já está ali legal, aí a gente tem o nosso title, e o nosso logo. Deixa eu ver se salvei, salvei. Agora a gente pode colocar o comportamento. Então ponto, o nosso main footer. Como que a gente fala no CSS que os itens dependem desse componente? Exatamente por causa do seletor. Ele só vai funcionar o title ali, o ponto title, o seu comportamento visual, se a gente fizer o comportamento dentro do main footer. Então repara, o title tem que estar dentro do main footer. Lembra que espaço, pega filho, né? Como você está falando. Main footer, pega o filho title. Então se esse title estiver dentro do main footer, vai ter os comportamentos daqui. Aí a gente tem essa garantia, que o comportamento desse title, beleza? Que ele tem que ser filho do main footer pra ter todo esse comportamento visual que a gente vai definir. Mas primeiro eu quero pegar o logo ali, né? Que é a mesma regra. Então ponto main, traço footer, espaço, ponto, o nosso logo. Abre bigode para bigode. E a gente coloca aqui o margin, bottom, na parte inferior de 15px. Só salvar, volta ali no navegador, vamos dar um bisu, olha lá, o espaçamento já está real, já está legal. Outro espaçamento que eu já quero colocar é o espaçamento da parte de baixo aqui, é 20. Então já vamos colocar esse 20 aí. O que é esse 20? Esse 20 é desse rolê aqui, no nosso próprio footer. Eu vou colocar um padding, que é o respiro interno, na parte inferior, de 20px. Pra já deixar um pouco mais feliz. Aí vai ficar só faltando o título, né? Vamos voltar aqui no nosso site, dá um refresh lá, já tem um espacinho. Agora está faltando o título, vamos aplicar tudo que tem no título. Qual que é o tamanho da fonte? 30 e a cor é branca. É só isso. Então a gente tem que definir o color como branco. A gente já tem ali nossas variáveis de cor. Lembra que está no arquivo base aqui, se você quiser verificar, é o third, beleza? Essa é a ideia. Então volto ali no footer, traço, traço, color, traço, third. Salvou, né? E vou colocar já o font size aqui também, né? Por que não, né? E coloco 30px. Salvou agora sim. Volto lá no nosso site, vamos ver. Olha lá, já está bonito. Então está igualzinho o planejado, ó. Olha que elegante. Bem feliz. E agora ainda tem um clique aqui, ó, para ir para a promoção da dura com 10% de desconto para vocês, hein? Caso vocês queiram fazer uns cursos chavosos. E deu pau aqui, né, por enquanto. Agora, deu refresh e voltou aí. Beleza? Então essa é a estrutura mesmo que a gente precisava. A estrutura mínima aí do nosso site. Está faltando a parte de interação do Javascript. Mas essa parte foi legal para a gente ver como funciona um componente que tem elementos filhos, né? Depois a gente vai mudar todos esses componentes aqui, ó. Vai ter tipo tudo dois nomes, né? Tudo duas palavras, desculpa. Isso, duas palavras, beleza? Tudo duas palavras bonitinhas, como é o esperado. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo para você. Acabamos a parte do CSS, né? Dá para fazer umas coisas loucas, a refatoração. Acabamos assim. A estrutura toda, beleza? Mas eu quero também fazer outras coisas com você. Eu vou pôr umas animaçõezinhas com mouse, umas interaçõezinhas mais bonitinhas que eu deixei para esse final um pouquinho mais legal. Então a gente faz umas interações, deixa umas frescuras legais. E além de fazer essas frescuras legais, eu também quero estruturar ali a parte de nomenclatura dos seus componentes para ficar tudo elegante. Show? Valeu aí, brigadão. E é isso. Deixa aquele like, aquelas coisas chavosas aí. E é nóis. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí